Olá, olá pessoal! E aí, tá tudo bem com vocês? Haha, eu espero que sim, tá bom? Então sejam muito bem-vindos ao canal! Haha, dinossauro animal! Nossa, olha só pessoal! Os dinossauros foram brincar na lama e acabaram ficando presos! Ah, e agora? Opa, mas peraí, por que será que eles estão olhando para o alto? Uau, minha nossa! Olha só pessoal, um dinossauro eletrônico! Nossa, é um dinossauro robô pessoal! Ah, que da hora, não é mesmo? Esse dinossauro anda, tem luzinha, atira dardos e solta um bafão de fumaça pessoal! Opa, peraí, um bafão de fumaça? Ai, minha nossa, é um bafão de fumaça tóxica pessoal! E agora? Coitadinho desses dinossauros que estão aqui presos na lama! Ah, eu vou precisar ajudar eles, não é mesmo? Então vamos lá! Vamos começar a brincadeira! Ah, peraí que eu vou ligar ele aqui pessoal! Uau, prontinho! Minha nossa, olha só que bafão que ele solta pessoal! Ai, ai, ai! E agora? Eu preciso ser bem rápido, hein? E olha só pessoal, ele já está jogando bafão tóxico nos dinossauros! Ah, deixa eu chegar ali pra cá, pra vocês verem como é o bafão dele! Olha só! Minha nossa! É um bafão super poderoso! Ai, ai, ai! Eu preciso salvar esses dinossauros logo! Porque senão, eles vão desmaiar com esse bafão de fumaça pessoal! Então vamos começar! E esse dinossauro amarelão aqui é o Tiranossauro Rex! Ah, minha nossa! Ele está atacando o dinossauro rosa pessoal! Ah, deixa eu ajudar ele logo! E esse dinossauro rosa aqui é o Carnotauro! Ai, ai, ai pessoal! Agora ele está atacando o dinossauro laranja! Minha nossa! Ele desmaiou! Ah, deixa eu salvar ele logo! Ah, poxa vida! Coitado desse dinossauro! E esse dinossauro laranja aqui é o Parasauro Lofo! Ai, não acredito! Ele desmaiou o outro dinossauro pessoal! Agora ele desmaiou o dinossauro amarelo e verde! E esse dinossauro amarelo e verde é o Velociraptor! Olha só pessoal! Ele não para de soltar fumaça tóxica! Ah, não acredito! Olha o que ele vai fazer pessoal! Ele vai atirar um dardo de choque nesse dinossauro amarelo! Oh, minha nossa! Pegou na cabeça dele pessoal! E agora ele está tomando choque! E desmaiou! Agora o dinossauro robô está jogando bafão de fumaça tóxica nele! Ah, deixa eu salvar ele logo! E esse dinossauro aqui é o Braquiosauro! Ah, quando eu lavo eles na água pessoal, eles acordam e voltam ao normal! Ah, deixa eu aproveitar que ele está distraído e salvar os dinossauros logo! E esse dinossauro azul aqui é o Triceratops! Nossa, agora ele está atacando o dinossauro vermelho! E esse dinossauro aqui é o Teresinossauro! Olha o tamanho das garras que ele tem pessoal! Nossa, agora ele está atacando o dinossauro colorido! E esse dinossauro colorido aqui é o Estegossauro! E agora deixa eu aproveitar que ele está distraído e salvar o outro dinossauro! E esse dinossauro verde e laranja aqui é o Giganotossauro! Ai, minha nossa! Não acredito! Agora ele está jogando o bafão tóxico em dois dinossauros ao mesmo tempo pessoal! Olha isso! Não! Agora ele está mirando só em um dinossauro! É muito bafão de fumaça tóxica pessoal! Ai, ele desmaiou! Nossa, o outro também desmaiou, pessoal! Ah, deixa eu salvar eles loucos! E esse dinossauro grandão aqui é o Torossauro! Nossa, ele continua jogando o bafão tóxico no dinossauro vermelho e prateado! Ah, deixa eu pegar ele aqui logo! E esse dinossauro aqui é o Torossauro! E olha só, pessoal! Agora ele já está lá jogando o bafão nos dois dinossauros! Ai, ai, ai! Ah, deixa eu correndo para salvar ele! Ah, vem logo o dinossauro! Ai, não escapa não! Não escapa não! Não, 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 não! Ai, vem logo! Ah, consegui, pessoal! E esse dinossauro aqui é o Espinossauro! E agora só falta salvar o dinossauro verde, pessoal! Nossa, esse dinossauro é um pouco estranho, não é mesmo? Olha só, pessoal! Esse dinossauro tem duas cabeças! É o Monolofossauro! Ah, mas será que existiu dinossauro de duas cabeças? Ah, sei lá, hein? E prontinho, pessoal! Consegui salvar todos os dinossauros a tempo, não é mesmo? Então é isso, meus amigos! Eu vou ficando aqui com o meu dinossauro robô super legal! Mas eu espero vocês amanhã, tá bom? É o nosso próximo vídeo, hein? Não esquece não, hein? Tchau, tchau, pessoal!